E era a mesma track? Não foi a que tu falou? Ele manda, que eu não achei. Onde que eu pesquiso agora? Seguem que cai e fecha. Seguem que cai e fecha. Seguem que cai e fecha. Não é vindo, cara. Mas não rolê, mano. Fala então. Ele tá me escutando. Solo, mano. Solo, mano, cara. Até no GPS o cara manja. Igual, né? Até o jeito. Vi a hora que ele entrou no palco.